Fala meus queridos, beleza? Aqui é o tema do canal Renda Extra Turbo, trazendo um super vídeo aí pra vocês. Hoje a gente vai dar aqui pra vocês algumas dicas de Vox, que vai te ajudar muito aí no decorrer do seu jogo, tá? Principalmente pra aquelas pessoas que estão travadas aí no início do jogo, tá? Então bora pro vídeo. Primeiro passo que vocês vão dar aí, cara, é vir aqui em Options, tá? E vai vir aqui na porçãozinha e ativar essa aqui, o All Show barra HP, mano. Isso aqui é muito importante porque vai aparecer o HP do personagem lá no jogo. Então vai aparecer aqueles HPzinhos em cima do personagem, tá? Então ative essa função. Outra coisa que você vai fazer, vem aqui no Multiplay agora, agora vai ser dicas dentro do jogo, tá? Lembrando em consideração que aqui é muito importante, se você tiver mais personagens, você organizar direitinho aqui o seu APT, ver o que cada um faz, equipar seus personagens, tá? Que você durante as partidas, você ganha alguns itenzinhos e você pode vir equipar seus bonecos, tá? Pegar coisas melhorzinhas e equipar eles, beleza? Então sempre dá uma olhadinha. Se você dropou algum itenzinho lá no jogo e dá pra equipar no seu bonequinho, você equipa por aqui, beleza? Voltando aqui no Multiplayer, você vai ter dois modos. O Free, que é o de graça, né? E o Pago. Não é pago, né, galera? É que você tem que ter as NFT pra jogar, né? Mas dá pra você alugar as NFTs e jogar nesse módulo aqui também. Eu hoje, eu jogo com as NFTs alugadas, tá? Então eu jogo aqui, eu ganho mais ou menos aí de 1.5 a 1.9 Vox por partida, tá? Hoje esse com o Vox no valor que tá dando a média aí de 3, 3.50 por partida que eu ganho, tá? Aqui, mano, varia de 0.3 a eu não sei o número, tá? Eu não ganhei muitas partidas aqui. Eu não jogo muito aqui, pra falar a verdade, tá? Então eu não lembro a quantidade que dá de Vox, mas eu acho que é 0.3, tá? Dá mais ou menos 0.7 centavos, 0.7 centavos por partida. Que não é ruim se você não tá pagando nada, né? Então bora pro jogo que eu vou dar algumas dicas importantes pra vocês aqui dentro do game, tá? Meu foco nessa partida aqui não vai ser ganhar não, tá galera? Meu foco aqui vai ser ensinar a vocês o jogo. Onde se movimenta, as magias. Como a partida tem tempo, ela se torna o tempo rapidinho. Você tem que fazer os movimentos muito rápido pra você não perder o tempo. Como eu vou explicar, eu não vou me preocupar com ganhar, tá? Então leve isso aí em consideração. Aqui começou a partida, galera. A primeira coisa que você vai fazer é posicionar seus bonecos em campo. Você vai vir aqui em cima e escolher seus bonecos, que no caso são 3, né? Você vai posicionar sempre o arqueiro na frente. No caso desse aqui, ó. Que é o Priest, ele é o que cura. Então você sempre deixa ele atrás. O Black Mage é de ataque e deixa ele na frente. Então tente andar com seus bonequinhos nessa posição, tá galera? 2 na frente e sempre o suporte seu anda atrás, tá? Porque o suporte ele tem que tá... Que dê pra ver os outros dois personagens e você poder usar magia de cura, ou reviver, ou um buff, entendeu? Nesse caso aqui, galera, eu não vou deixar ele aqui agora. Eu vou mover ele pra cá. Porque eles costumam dar magia em área. E se eu ficar aqui, os 3 tomam, tá? Então é muito mais fácil você fazer esse posicionamento aqui primeiro. Sempre mantenha seu personagem virado pra frente, tá? Na direção do seu oponente. Porque dano pelas costas é sempre maior, tá? Então nunca deixe seu personagem virado de costas pelo seu oponente. Olha lá, ele fez um movimento com o arqueiro. O que que eu vou fazer, cara? Eu posso movimentar meus dois personagens aqui agora, ó. E se bobear, eu vou quase matar esse arqueiro dele ali. Ó, se eu der sorte, eu mato o arqueiro dele, galera. Ó. Pronto, matei, ó. Isso pra mim aqui foi muito bom, tá? Mas ele tem um cura aqui. Ele com certeza vai vir cá e vai reviver ele, tá? Então não se atente a isso achando que vai ganhar a partida, que não é fácil assim, tá? Lembra sempre de olhar as magias que seus bonequinhos têm, tá? Isso é muito importante. Olha lá, agora ele vai fazer o movimento de cura do personagem dele, ó. Ele vai me ouvir pra ele e vai reviver o personagem dele, ó. Não tem problema. Esse aqui eu já sabia que ia acontecer mesmo, tá? Agora a minha intenção também é curar o meu personagem. Então eu vou me movimentar aqui de jeito que eu consiga curar o meu personagem, ó. Eu não vou conseguir curar... Daqui eu acho que eu não consigo curar. Eu vou curar o de cá porque aquele ali vai morrer mesmo. Você sempre tem que levar em consideração o lugar que dá pra você curar, tá vendo? Se eu tivesse movimentado pra aqui, eu não ia conseguir curar ele de todo jeito, ó. Então é melhor salvar esse. Depois eu vou lá e revivo aquele. Sempre vire pra frente, ó. Tranquila, ó. Eu vou conseguir fazer um movimento com ele ainda aqui. Isso aqui é muito bom. Vamos ver se eu já consigo acertar os dois aqui, ó. É, deu um dodge ali que não foi muito bom pra mim não, tá? Eu vou posicionar ele um pouco pra trás aqui pra ficar mais fácil pra mim curar ele na próxima. Galera, é muito importante você prestar muita atenção no movimento, tá? Cuidado pra você não errar a casinha que o seu boneco vai e tá na hora de atacar. Porque se você errar a casinha, cara, isso dá um beode danado. A casinha que você posiciona, cara, é muito importante, tá? Ó, matei ele de novo, isso pra mim é muito bom. Sempre matar o bonequinho dele, cara, é essencial pra nós, tá? Isso é muito importante porque toda vez que eu mato o bonequinho dele... Eu tenho uma vantagem na partida é que ele vai ter que gastar bastante cura pra reviver de novo. Lembra sempre de conferir as suas skills, saber o que cada skill faz no jogo, tá? Isso também é muito importante. Para algumas partidas no início ali que você estiver começando, não preocupe em ganhar. Preocupe em saber o que cada skill sua faz no jogo, tá? Pega seu personagem, lê cada skill sua ali no joguinho. Tá em inglês, tá um pouquinho difícil de saber, sim. Mas vai lá e vai traduzindo um pouquinho em pouquinho, se você não sabe o que todas fazem. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essas magias aqui, todas que são cura. Essa aqui você vai ressuscitar, essa aqui é uma segunda chance, entendeu? Nesse caso agora eu vou ressuscitar o meu bonequinho que morreu, ó. Tá vendo? Então um ressuscite serve pra isso. Você vai ressuscitar o bonequinho seu que morreu. Aí você se movimenta de novo, nunca fica perto, próximo demais, porque ele pode acertar os dois personagens de uma vez só, né? Ele já reviveu o personagem aqui de novo. O que você vai fazer de novo? Você vai dar um... Um clayven nele de novo. Galera, a partida é bem apertada, vocês estão vendo aí, ó. Então agora aqui vai ser quem der mais sorte que vai ganhar esse jogo, tá? Eu já usei uma skillzinha de cura, que isso aqui pode me salvar, né? Então tipo assim... A chance tá pra mim, galera. A chance tá pra mim, tá? Ele vai correr agora. Galera, lembra sempre, 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 lembra sempre de se movimentar muito bem pelo campo, tá? Os bloquinhos azuis onde você clica é onde você se movimenta, tá? Os vermelhos são range de ataque. Partida bem acirrada, galera, mas eu acho que deu pra vocês entenderem, tá? Sempre olhe suas magias, tá? O que você tem que usar, tá? Movimentação no campo é muito importante. Muito importante mesmo, tá? Isso pode fazer você ganhar a partida, tá vendo? Então se movimente bem, se defenda bem, tá? Pra você poder ganhar seu dinheirinho no jogo, tá? Outra coisa importante, você viu que aquela área ali que você clica, em azul, é a área onde você tem que caminhar. A área que quando você marca a magia, ela te mostra a área em vermelho. Aquela área em vermelho, o range de ataque é onde que vai. Então o oponente seu tem que tá dentro daquele range pra você conseguir acertar ele, tá bom? Isso é muito importante mesmo pra você ganhar o jogo. Sempre que você for começar uma partida, posicione seus bonequinhos da maneira correta, tá? Olha pra você ver. Agora eu ganhei 0.38 de Vox, tá? Ó, o Zovox deu uma caída, mas porque já abriu o saque, tá, galera? Toda vez que abre o saque, ele dá uma caída mesmo. E depois ele sobe durante a semana, tá? Ó, uma partida ali de 9 minutinhos, né? Deu 0.70 centavos. Pra quem não quer gastar dinheiro, isso aqui é muito bom. Se você ganhar 10 partidas isso aqui por dia, já dá 6.80. 20 partidas vai dar 12 e por aí vai, cara. Vai depender só de você jogar. Agora se você quiser uma renda maior um pouquinho, você vai ter que locar um time. Locando um time, você tem uma renda maior, tá? Você vai ter um posicionamento diferente dentro do campo e vai ter uma renda maior do que você vai ganhar aqui agora, tá? Mas não muda em nada. É a mesma coisa de jogar o jogo free. Só muda a questão do personagem. Você vai ter que entender das magias, dos ataques e tudo mais. Essa última aqui agora eu vou jogar, mas só pra explicar pra vocês mais ou menos agora. Sem me preocupar com a vitória, tá? Essa agora eu vou explicar mais detalhada ali, questão de magia, só pra vocês entenderem. Eu nem vou finalizar a partida, só explicar a magia mesmo. Posicionamento em campo é muito importante. Coloque sempre o seu curandeiro atrás, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar meu range na frente. Vou colocar meu curandeiro aqui no cantinho. Vou colocar meu outro atacante aqui do lado. Feito o seu posicionamento, cara, foque, 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 tá? É o foco que vai fazer você ganhar o jogo. Aqui você espera o seu oponente colocar o dele. Ele colocou em linha reta. Beleza, não tem problema. Agora você vai decidir os movimentos do seu personagem. Agora é a vez dele, tá? Toda vez que você clica aqui na tela pra saber se não é sua vez, tá? Que às vezes buga e não aparece a telinha de movimento aqui. Então você sempre fica olhando bem ali a tela. Dá uns cliques pra ver se não é você. Agora é minha vez, tá? Vamos lá então. O botão azul. As áreas azuis são as áreas que eu posso me movimentar. Quando você vai fazer um ataque, aparece a área em vermelho. A área em vermelho é até onde ela ataca, tá vendo aqui, ó? Qualquer lado ali que ela estiver marcando que acerta, vai acertar meu oponente, ó. Então muito cuidado com isso aqui. Aqui são minhas magias de ataque, tá? Quanto mais ele me pegar, mais forte a magia é, tá? Algumas dão alguns status também negativo, tá? Igual o fogo costuma dar queimadura. E isso é ruim pro oponente que ele vai ficar queimando durante o jogo, tá? Então muita atenção nisso aí, hein, galera? Isso é muito importante. Vou esperar trocar o personagem aqui pra me explicar o outro. Mas a base é essa, tá? Quem tá jogando free, normalmente, todas as contas são meio pareadas. Tá muito raro você achar alguém que tem uma conta no free diferente. Ó, esse aqui é o meu segundo, é o Pristice, é o meu curandeiro, tá? Eu sempre deixo ele na posição sempre atrás e perto dos meus personagens, tá? Porque ele é o personagem que cura o jogo, né? É o personagem que vai me dar um suporte de vida, vai ressuscitar se eu precisar, vai curar meus personagens se eu precisar. Então ele sempre fica atrás, tá? Evite puxar ele pra frente que ele sempre é o foco pra morrer primeiro. Sempre os outros personagens vão querer matar ele primeiro, porque como ele pode curar e ressuscitar, ele atrapalha muito o jogo. Então essa que é a ideia primordial do game, tá? Matar o curandeiro adversário. É, se você matar o curandeiro adversário, você já tem ali uns 80% do jogo, mano. É. Porque ele já não vai conseguir fazer muita coisa no jogo, então a chance de você ganhar é muito alta. Ó, nesse caso aqui eu sei que pra mim atacar esse personagem, normalmente é um ataque em L, tá vendo? Ó, se você ver quanto aos bloquinhos vai dar um L até nele, ó. Que são os... Nesse sniper aqui, ó, tem as magias do meu Hunter, né? E são todas essas aqui. Nesse caso eu vou usar a mais forte, porque eu quero dar mais dano nele. Aí eu já passo a vez. Sempre pra passar a vez, galera, você vai dar um End, tá? E dá um Clique. Cuidado com isso aí, muitas das vezes a gente desclarece daquele Clique, tá? Além de você apertar o End, você tem que lembrar de posicionar seu boneco virado pra frente. E aí você clica no... dá um Cliquezinho na tela, beleza? Beleza? Ainda é a vez do adversário. Ele tá demorando, tá vendo? Ó, o tempo vai acabar. Daqui a pouco... E esse tempo é assim, galera. Se você deixar ele acabar, quanto mais você deixa ele acabar, mais rápido ele fica na próxima. Ó, aqui eu acho que dá pra nós dar um ataquezinho legal nele ali, ó. Vamos dar um Cometa nele. Acho que não dá distância, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos nos movimentar pra frente. E vamos marcar o Cometa aqui. Vamos dar um Cometa nele, ó. É, quase que ele morre, galera. Não é muito bom você deixar seus dois personagens perto, não. Mas lembra que eu tô falando que essa aqui é agora só pra ensinar mesmo? Então eu não tô ligando muito pra isso, não. A questão aqui é só que eu tô mostrando o posicionamento e as magias agora, tá? Então lembra sempre de deixar seus bonequinhos afastados na hora que você estiver jogando sério, tá? Nunca deixe assim do jeito que eu deixei. Que a chance dele atacar os dois personagens é muito alta, tá? Ó, ele usou ali uma segunda chance naquele personagem dele, tá? A segunda chance, galera, ela vai... Vai ressuscitar quando ele morrer, tá? É assim que funciona a segunda chance. É, eu vou curar meu personagem e simplesmente passar a vez. E é assim que funciona o jogo, galera. É bem fácil, tá? Não tem muita dificuldade, é mais uma questão de entendimento mesmo. As primeiras 20 partidas eu garanto que você vai perder. Não se preocupe com isso. A questão é você não desanimar com o jogo. A persistência é que vai você fazer ganhar. É. Quanto mais você se persistir jogando o game, mais treinado você vai ficar e você vai começar a ganhar partidas. É o que aconteceu comigo, tá? Eu perdi pra caramba e depois eu comecei a ganhar. Eu vou mostrar pra vocês o meu enrate lá das vitórias pra você ver o que eu tô falando, tá? Olha, aqui eu conseguiria acertar aquele personagem, mas eu não quero. Eu vou matar aquele ali já. Porque como ele já ataca esse negócio de segunda chance, ele já volta logo e eu não vou ter que esquentar a cabeça com ele depois. Mas é isso aí, galera. O vídeo já se alongou muito, tá? Eu não quero render mais o vídeo. Eu acho que deixou claro aí o que é a ideia do game, tá? Então foque nisso aí que eu tô falando pra você. Posicionamento dos personagens. Conheça as magias do seu personagem por dentro, tá? Entenda o que cada uma faz primeiro antes de começar o jogo. Se preocupar com o ganho. Entenda as magias. Entendeu as magias? Se preocupem em aprender o posicionamento dentro do campo. O range da magia. Até onde ela ataca. Pra na hora que você fazer o seu movimento, você ter certeza que você vai conseguir atacar seu adversário. Isso são as coisas básicas que você tem que aprender nesse jogo pra aprender a ganhar. É. Posicionamento. Range de ataque. É. Entender as magias do game. É. São as coisas cruciais, tá? Você ficou craque nisso aí no free. Aí talvez você já tá pronto pra ganhar no modo que você aluga os personagens. Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora aqui. Vou ter que quitar essa partida que não é meu interesse. Aqui tem a partida, galera. Agora eu vou voltar aqui, ó. Se vocês virem aqui, ó. Nessa área aqui. Multiplayer. Deixa eu ver se é multiplayer. Olha, eu vou mostrar pra vocês o meu enrate aqui, ó. O meu enrate tá 159 pra 36 partida. Mas nessas 36 partida, eu tive 36 vitórias, né? Aí se vocês virem aqui agora, ó. Olha quantos vox eu já tenho. Já tenho 111 vox na minha conta. Cessa. 61 vox aqui é meu, tá, galera? As outras 50 não é meu, não. É do Lucas que já tava na conta. Se eu fosse vender o vox na queda dele. 61 vox. 110 reais que eu ganhei no jogo, né? Tá top demais, galera. Eu joguei muito pouco comparado ao que eu podia ter jogado, né? Então, tipo assim, 36 partida é um dia de jogo seu, né? Se eu tivesse focado jogando o dia inteiro. Só que aqui em casa eu gravo vídeo. Eu faço muita coisa. Eu não consigo ficar 100% no vox. Mas quem consegue jogar mais partidas vai ganhar muito mais do que eu, entendeu? Então, acaba que eu jogo ali. Eu ganho umas 5 partidas, eu saio fora. Eu vou fazer minhas outras coisas. Eu ganho umas 10 partidas no dia, eu mudo. Então, tipo assim, depende de como você vai jogar. Você vai fazer muito mais do que eu tô fazendo, tá bom? Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aí. Não esquece de curtir, compartilhar e já deixar aquele like pra ajudar nós aí. Tchau, tchau.